Olá meninas e meninos, nada disso, tá querendo me provocar gente, sim só um pouquinho, olá meninas e meninos, olá meninas e meninos, viemos aqui hoje, peraí, ah tá ali, não peraí que eu tenho que pegar, o nome da pessoa né, isso, e hoje eu vou fazer uma receitinha muito gostosa, muito maravilhosa, bate tudo no liquidificador e leva para a sua geladeira, isso aí, é o pudim de paçoquita, uma seguidora que me enviou no meu e-mail essa receita, faz um tempinho já, só que assim, eu estava demorando para comprar as paçoquitas, o problema era a paçoquita, e a Ligia Kuiaski, Kuiaski, Ligia Kuiaski, um beijinho para você, adorei, eu vou estar fazendo agora essa receitinha, gente, para vocês aí de final de ano, poder aproveitar, não sei se você está me cortando aqui, está tanto mexendo essa cama, e para vocês aproveitarem agora final de ano e tal, é uma receita para o ano inteiro né, especialmente também nas festas juninas, depois vocês já podem deixar até pensando sobre isso, mas agora para o final do ano, todo mundo sempre leva um prato salgado, um prato doce, e isso, quem não gosta de paçoquita né gente, ainda mais que você bate tudo lá para gelar, tem coisa melhor, não vai no forno, não vai ao forno tá gente, então vamos lá, tem a minha luz, isso aí ó, ó, acendendo a luz, Ligia Kuiaski, muito obrigada pela receitinha, gente, aqui a gente tem 15 paçoquitas, aí vocês tem que guardar pelo menos duas ou três, para vocês poderem quebrar e depois jogar em cima do pudim, sim, tá, então de 15 guarda tipo 3, tá, uma lata de leite condensado, tudo isso, todo mundo pergunta, especialmente quem está fora, é quantos ml, gente, é 395 gramas ml, duas caixinhas de creme de leite, vai dar as duas, 400 ml de creme de leite, aí aqui eu estou usando um sachezinho daquele de gelatina incolor, que é de 15 gramas, que eu coloquei 5 colheres de água, deixei, fiz assim para mexer, para ele hidratar, para hidratar, coloquei no microondas por 30 segundos ou em banho-maria, na instrução da embalagem sempre vem explicando como faz, tá, mas eu ainda quem quiser, põe aí, eu vou ensinar a hidratar, quem tiver dúvida, às vezes eu estou falando, mas a pessoa ainda pode ter alguma dúvida, porque vendo é diferente, colocou o pacotinho aqui, colocou 5 colheres de água, mexe, leva para o microondas ou para o banho-maria, até diluir assim, tá, um pacotinho de 15 gramas, duas caixinhas de creme de leite, uma lata de leite condensado, 15 paçoquitas, guarda 3. E olha a dificuldade, liquidificador, tudo no liquidificador, vamos lá, raspar todinho esse creminho, e olha gente, eu nunca fiz, não provei, a gente vai estar descobrindo tudo junto, vai ser a primeira vez que a gente está fazendo isso. A nossa linda seguidora, leite condensado, quem não gosta, ah, tem quem não gosta, eu não vou mais falar isso, porque eu já descobri, já descobrimos que tem uma pessoa que não gosta, até aquele que participou lá do jogo, jogo de panelas, o Matier, o Matier, o francês, francês, ele não gosta de leite condensado, francês, não gosta de leite condensado, francês, não é mesmo? Vou pôr as minhas, ah gente, paçoquita pode ser dessa, ou a Rolitos, ou aquela Rolitos, né? Olha, volta essa câmera um pouco pra baixo, peraí que acho que veio um pedaço de embalagem aqui, que eu não tirei, um pedacinho, gente, a embalagem não, gente. Você guardou as paçoquitas? Guardei, tá lá, a minha paçoquita tá guardada na geladeira, viu gente? Por isso que eu perguntei. Vou colocar a nossa gelatina, em color, e vamos bater bem, uns 3, 4 minutinhos, tá bom? Deixa eu pôr, pegar minha tampa, que eu não sou de envio. Deixa eu dar a minha tampa aí, ó. I don't know. Achei! Então pá, e vamos bater. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a wonderland, one horse open sleigh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow, in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on pop-tail ring, making spirits bright, what fun it is to ride in a sleigh-ing song tonight, jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh it flies... É, olha a cor, gente, que coisa linda. Olha, gente. Ah, amiga, que receita é essa? Bababa, hein? Tem tática pra colocar na forma? Forma untada. Eu untei com óleo, gente. Mas, quem não quiser pôr óleo, pode derreter a manteiga, a manteiga derretida e vocês pincelam, tá? O óleo ou a manteiga, tá? A margarina. Vamos colocar esse pudim, nossa, olha. Gente, fica muito gostoso. O Norte tava batendo, sabe? Eu peguei um pouquinho, vou dar pro malvado experimentar. Um pouquinho dele assim, antes de gelar, pra ele dizer. Eu tô perguntando, deve, mas isso não vai ficar enjoativo? Leite condensado e paçoquita? Acredite, não ficou. E eu experimentei ele assim, sem gelar. Imagina isso aqui gelado. Ai, gente, o Ian vai experimentar. Deixa eu limpar bem aqui, pra aproveitar tudo, né, gente? É isso aí. Pra ficar nada. Esses pão duros que a gente ganha, é magnífico. Totalmente, por isso que chama pão duros. Ele não deixa, nossa, tá o cheiro, Jesus. Vocês não tem ideia do cheiro, gente. Vocês vão levar pra gelar até endurecer. Olha a consistência dele, hoje é bem cremosa. Deixa eu pegar um pouquinho pro malvado experimentar. Peraí. Olha, ainda caprichei na colher puyã, hein? Pelo amor. Não fica suave, hein? Não fica enjoativo, gente. Acredite, vocês podem fazer sem medo. Vão falar, ai, fica muito enjoativo. Não fica. O creme de leite dá uma leveza. É, quem comeu canjica com amendoim aí, né? Do outro lado. Que vai leite condensado, creme de leite. Isso, aquela canjica famosa, com amendoim, aquela do interior. Aquele caldinho gostoso que fica. Aquele caldinho, é isso aqui. Mais o dobro, posso dizer. Pode. Mais o dobro. É divino, divino, divino. Agora eu vou levar pra gelar. Provavelmente a gente vai cortar. Eu só vou desinformar na hora que a Gabi subir. Uhum. Né? Porque a Gabi tá com o canal com o Ian lá. Depois o Ian falou até no canal dele. Quem não souber, vai lá no Ian O Malvado. Isso. Que ele fala sobre o canal novo com a Gabi. Que é uma parceria entre eles com o canal novo. É de Game, Music e Vídeos. É, GMV. Game, Music e... Music, bem. Music e Vídeos. Filmes. Vídeos? É, vídeos, desculpa. É, que é filmes, né? Então é vídeos, né? Isso aí. Então, ela tá vendo que eles fazem vídeos e não sei o que lá. Então, ela vai subir e fazer maldade junto, né? É. Então, aguarda. Mas assim, mais nada. Um beijinho pra Lígia novamente. Obrigada por essa receita magnífica. Isso. E depois nós vamos pegar o nome dos indivíduos para formar maldade. Ah, então até daqui algumas horas. Até daqui umas horas nós vamos. Tchau. Geladeira, tá, gente? Não é freezer nem congelador. É geladeira normal. Isso aí. Beijos e até. Até. Voltamos. Tá. Aqui, gente. Passei a faquinha em volta. Olha lá, ó. Vamos agora rezar pra soltar, né? Agora tem que rezar pro santo que solta o doce. Não sei qual é. Tem sal, tem sal, tem sal. Muita hora nessa calma Vamos ficar mais em cima Soltou, soltou, soltou Esse é o meu torto Esse é o meu torto Aí, agora sim Não é muito, não O doce sempre faz isso com a gente, né? Faz Olha o cheiro, minha gente Agora aquelas paçoquitas Que nós reservamos três, lembra? Vamos jogar por cima Gente, fica muito lindo, hein? Mostra mais de pertinho agora Estou mostrando De ladinho, de ladinho De ladinho onde a paçoca está caindo E três, ó gente É bastante ainda Eu também estou achando muito exagero Três para o fim Ainda ficou um monte aqui Acho que duas daria de boa Pegar um pouco no prato Vocês podem enfeitar também Olha isso, gente Agora vamos para a fotinha E já voltamos com a maldade, né? Muita Muita maldade, né? Então, até daqui a pouco, gente Tchau Então, gente Então é Natal A mulher fez propaganda lá na rua Eu vou cortar um pedacinho Para ele levar para Vizinho ali Isso E a Gabi está subindo Que ela vai vir aqui E vai comer junto com ela Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Uhul Telefone tocando Yeah Seria um youtuber Não é fácil, não Não Você grava tudo Toca telefone Cachorro-gate Chora Olha que legal Piriquito-pia Nossa, gente Que maravilhoso Que está isso Eu estou pondo nesse potinho, gente Porque o Ia vai levar lá Para a nossa amiga Silvia e a Laís É, do outro lado, tá? É Eu vou levar lá Levar a câmera lá E filmar ela Mas ela sem vergonha Ela sem A Gabi como já é sem vergonha Então não tem Então, a Gabi já está sem vergonha, né? Ai, não travou Travou Não, não travou Agora travou É, agora travou É, agora travou Uma sugestão também Para vocês venderem assim Isso, olha Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui dentro Que eu tenho isso, olha Isso, gente Você está tampando a luz, hein? Uhul Pronto, esperar a Gabi vir Eles vão provar Quanto o Ian leva esse daqui Até já Olha, gente Está vendo? Deixa eu tirar a fotinho Que eu esqueci Então, né? Voltando ali A cara de felicidade Das criancinhas Já provando Olha, nem espero eu falar Que pode comer Já vou comendo mesmo Não pode Sabe? É difícil Hum A maldade A Sueli ir na tacinha dela É, a Sueli ir na tacinha Que ela nos mandou Olha lá Falei no vídeo dela A Gabi já está aqui Vamos focar Vocês entenderam alguma coisa? Deve ser que está bom Eu acho Porque a pessoa não para de comer Não Agora o Ian, né? Gente, sem zoeira Fácil Muito bom, né? Não é mesmo? Muito, muito, muito Esse toque da paçoca em cima É tudo também, né? Maldades, né, gente? Agora, né? Para a dona da receita Que não me enviou no e-mail Que foi a Ligia Kuyaski Ligia Kuyaski Um beijinho para a família dela E obrigada por essa receita Magnifiquérrima, né, gente? Porque ali só come Vocês estão vendo Eu que tenho que ficar falando Aqui desse lado, né? Que tua cara de pau, gente Só que não tem problema não Porque eu já comi Eu comi antes, sabe? Naquele pedacinho que eu tirei a foto aqui Que vocês vão ver Então eu comi ele Olha lá Não quero mais Olha lá Vem aqui, Gabi Olha lá, Gabi Não, não posso Vou aceitar só um Só um pedaço Vamos ver a Gabi cortando, hein? Vamos ver A Gabi acho que ela gostou, gente Você acha? Você gostou, Gabi? Você recomenda? Acho que não, né? Eu recomendo total Olha O mamão sonha, veja Olha É ninja A menina é craque Em cortar pudim Eu sou craque em comida Ela, ó Enquanto isso E aí já está destruindo a tigela dele Olha aqui Não está bom, né? Está, né? Olha, maldade dupla Eu não estou nem aí Sabe? Nem Como é que está, Gabi? Como é que está aí, ó? Bom, gente, é isso, né? Eles vão ficar comendo ali Se deliciando, babando Tudo, fazendo vontade de vocês Tá gelado Maravilhoso Represcante É Divino Muito bom Uma sobremesa Uma dica legal para vocês De Natal aí também Por na mesa de vocês, né? Fora que é um doce assim Que é bem levinho, né? Fica Maravilhoso O creme de leite aí Dá o tcham do Não está doce Não É isso que eu aviso para vocês Está suave É Podem fazer Mesmo um paçoquinho em cima E ainda sobrou Nem precisa deixar três paçoquinhas Duas dá Duas dá Porque ainda sobrou Se a Gabi quiser também Depois pôs por em cima Tem que ir a mais Duas Eu lotei E ainda sobrou Paçoquinha Então se você gostou Da receita Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Chama os amigos Para o canal E compartilha esse vídeo Nas redes sociais Para ajudar o nosso canal Tá bom? Beijos Então, né, crianças E até a próxima Tchau Voltar E foi o tio da sala Tchau 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 Tchau